Galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui e, sério mesmo, eu tava pesquisando aqui, né, os números de emplacamentos e tudo mais, e eu vi, cara, que a Dafra, a Dafra tá literalmente um cachorro morto aqui no Brasil, tá isso. Porque, cara, a Dafra, ela tá numa queda meteórica, por assim dizer, e não tem como a gente enxergar um panorama positivo disso, né? A gente, vale a gente lembrar também, né, que a Dafra, ano passado, tava comemorando, né, comemorando aí recorde, não sei o quê, tal. Trouxe a NH300, né, que é uma moto top, que é uma moto muito boa, né, por assim dizer. Mas, como que pode uma empresa que até um tempo atrás está comemorando, né, comemora, né, recorde aqui no Brasil. E a gente pode ver que, tipo, as coisas que vem acontecendo com a Dafra, mostra muito bem pra gente como que tá sendo levado, né, as coisas aqui no mercado brasileiro. E agora, a Dafra, os números que tá acontecendo aqui no Brasil, né, depois que a TVS saiu da Dafra, a gente consegue enxergar que a Dafra, ela tá indo de mal a pior. Olha só, olha só isso aqui. Vem comigo aqui, que eu vou mostrar um negócio aqui pra você, eu vou mandar um negocinho, ó. Se a gente puxar aqui no Carblog, a gente vê os números de emplagamento, olha a Dafra, cara. Nossa, a Dafra, olha isso daqui, 6%. Cara, é 2.300 unidades em um ano. Se a gente puxar aqui os modelos da Dafra, o primeiro modelo da Dafra que aparece aqui, olha isso, que colocação que tá. A gente vai descendo, 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 descendo. Olha isso, já estamos chegando na 40ª posição em nada de modelo da Dafra, ó. Vamos lá, vamos descendo mais. Ó, não passei nenhum até agora, chegamos. NH-190 Dafra, com uma queda de 10%. Aí, olha só, tem mais aqui, ó. Dafra, NH-300, cadê NH-300? Dafra, NH-300. Aqui, ó, Cruze em 150, 65. Cara, NH-300 nem aparece na foto, ó. Cruze em 300, ó. Cadê, velho? NH-300, aqui, ó. 34 motos, ainda tá com uma alta de 46%. Ou seja, né? A Dafra, há um tempo atrás, tava comemorando. Falando, não, porque nós tá comemorando, produzimos tantas motos que não sei o quê. E o ano passado, eu já vim falando pra vocês, gente, isso aqui, isso aqui é meio ilusório, né? A Dafra tá comemorando esse número de emplacamento, mas ela mesmo não quer vender moto. O interesse dela é montar motos de outras pessoas. Aí, futuramente, né, meses depois, aconteceu isso aqui, ó. É, não, não aconteceu isso aqui, não. Aconteceu isso aqui, ó. Dafra encerra a parceria com a TVS no Brasil. E depois, nosso canso, sabendo que quem encerrou a parceria com quem foi a própria TVS, que agora tem plano de chegar aqui no Brasil, ou seja, né, meus amigos? Tem caroço debaixo desse angu aí. E agora, imagina se a Dafra perde a Royal, por exemplo, que ela já perdeu a Bajaj. Pelas informações que temos aqui, que eu já trouxe vídeo aqui pra vocês, mas a Dafra já perdeu a Bajaj. A Bajaj já tá por cooperação, basicamente, própria lá, já tá andando com as próprias pernas. Então, a gente percebe que a Dafra, aos poucos, ela tá perdendo ali o meio de produção dela. E se a Royal Infield vai lá e fala, não, vamos abrir uma fábrica própria nossa aqui agora, né? E a gente já pode ver aqui, ó, tem até site da TVS que já tá no ar aqui no Brasil. Isso aqui não é pra mim, não estamos, amigo? Sem contar também que a Dafra, de um tempo pra cá, ela tá se arrastando, né? Ela comemorou o ano passado e todo mundo, né, vinculando. Não, porque a Dafra bateu o recorde. Não, porque a Dafra, não sei o quê. Cara, eu acho que eu fui o único, velho, que foi na contramão de que todo mundo tava falando, dando parabéns pra Dafra, porque a Dafra, é... É... Tava batendo um recorde muito importante pra marca, que não sei o quê, pá, ê... E eu falei ainda no vídeo, falei, gente, isso aqui não quer dizer uma coisa boa, não. Isso aqui quer dizer que a Dafra, ela tem o interesse de montar motos de outras marcas, ela não quer vender motos. Então, no vídeo ainda, eu falei, ó, isso aí vai complicar até quem quer comprar uma NH190, quem quer comprar uma NH300, as motos são ruins, de forma alguma. São excelentes. Mas... Como que vai fazer agora? Né? Como que vai fazer agora, meus amigos? A Dafra cada vez mais sumindo nos emplacamentos. A NH300 é emplacando 40 motos. 40! A NH300, que veio na premissa de ser uma concorrente ali com o XRE300, que, convenhamos, né, a Dafra, ela postegou tanto, tanto o lançamento da NH300, que quando ela trouxe a NH300, como é que faz? Né? Então, sempre quando eu trago uma notícia aqui pra vocês, vocês podem ver. Ah, tá acontecendo isso, pá, pá. Que nem, ó, que aconteceu agora da... Como é que chama? Aquela empresa que trouxe a notícia. Ah, que eles estavam falando, né? Começou a ser vinculada em vários sites de notícia, falando que a Pop tava nos top 10 e é mais pesquisada. Dando a entender que isso era uma coisa positiva. Que, na realidade, não tem nada de positivo nisso. Porque o Google Trends, que é uma ferramenta que nós, criadores de conteúdo, usamos pra saber a tendência da criação de conteúdo, se você colocar lá na ferramenta, não vai ver que não tem pesquisa sadia naquilo. É uma pesquisa pra saber como que a moto tava. Acabou. Entendeu? É uma pesquisa ali. Ah, deixa eu ver se mudou mesmo. Ah, mudou. Legal. Tanto que os números da Pop estão caindo. É a mesma coisa que tá acontecendo com a Dafra. Foi tanto interesse em querer montar a moto de outras empresas, que agora, se a Royal sair, E se agora a Royal sair? O que acontece com a Dafra, meus amigos? Quem comprou a Dafra? E aí? Então, é complicado. Tá? É complicado. Nem sempre as notícias que são vinculadas, da forma que são vinculadas, quer dizer realmente a realidade. Né? Pode falar que a marca não sei o quê. Não. A Dafra é um exemplo disso. O número está aí. Viu? Não tem nada de achômetro aqui, não. Vocês viram? Aqui a gente que tem outra também que tá se arrastando. Esse mês é a Haldiu. Eu tô até entrando em contato aqui com a JTZ pra procurar entender o que tá acontecendo, porque tem muita gente me cobrando, querendo saber uma posição da marca. Por que que os números estão tão baixos? Né? Tão querendo que eu fale a respeito. Porque, mano, o carro-chefe da JTZ hoje é a Haldiu. E a Haldiu caiu o mercado pra caramba. Se a gente puxar aqui, a gente pode ver que a Haldiu, ela saiu da terceira posição, se eu não me engano, ou quarta posição. Mano, a Haldiu tá perdendo pra Avelós. Tá perdendo pra Avelós, meus amigos. Vocês têm noção disso? Cara, é pouquíssimos emplacamentos. Pouquíssimo. Pouquíssimo. E a Shinerai tá botando pra lascar. A Motu, Maná, a Velós tá ganhando a JTZ. A Motu, com 49% de retração, ela ainda tá em quinto. Olha só pra você ver o poder. Eu vou entrar em contato, vou trazer um vídeo mais a respeito. Mas, cara, é complicado. Nem toda notícia que é vinculada à internet quer dizer realmente, né, o que dá a entender. Se é interior, quer dizer, né? Nem sempre é o que parece. Por isso que eu sempre trago vídeos e falo, ou não, gente, isso aqui não quer dizer que é uma coisa boa, isso aí, enfim, né? Comenta aí o que vocês acham aí, porque às vezes eu falo demais, a galera fala, pô, você fala muito, não tem nada a ver, que não sei o quê. Comenta aí o que vocês acham, beleza? Comenta aí, porque, ao meu ver, é isso. Pop e Capada pesquisaram pra saber o que faltava. DL160 já. Então, a questão da DL160 é justamente isso. Por quê? A DL160, ela tá chegando num time muito ruim. é muito ruim. Por causa de Honda? Não. Por causa de Shinerai. Por causa de Shinerai. E por causa... Não, é só por causa da Shinerai. Ó, por que que eu tô falando isso? Porque a Shinerai, ela tem a SHI, que é vendida em vários lugares, a 17. Tem lugar que tá pedindo 20, 22, mas é só não comprar. Deixa lá. 17 mil reais. A SHI. Tem tudo, cara. Full LED, porta USB, só faltou um ABSzinho na dianteira. E agora a DL160, se ela chegar, vi vídeo aí circulando que pode ser que ela chegue por 24 mil. 23, 24 mil. Se chegar pra disciplina, não vai vender. Já começa aí. Então, não sei como que eles vão precificar agora. o timing de lançamento da DL160 tá muito ruim. Tá muito ruim. Sem contar também que tem a atualização da Bros, né?